A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos ao Tipo of Duico! Hoje vamos falar sobre o nosso golpe de canto um dos meus movimentos preferidos a partir de tábulas. Muitas vezes no golpe de canto fazemos a hipertensão do nosso ombro. Para termos o follow-up no correto devemos continuar o movimento com a nossa anta. Assim! Já sabe! Para mais clipes estamos aqui à nossa espera!